Isso aí, foi um campeonato meio tumultuado, mas um final extraordinário entre os dois times aqui. Vimos que realmente o projeto Futebol e Cidadania comprovou agora nesse último jogo, nessa final, realmente promovendo o bem-estar da população e o companheirismo entre as equipes. Isso engrandece muito o nosso município e parabéns às equipes, principalmente à equipe vitoriosa, pelo belíssimo jogo e pela belíssima final. Muito obrigado.